A mágica é uma das artes mais espetaculares do mundo, onde uma pessoa utiliza truques de ilusão em alta velocidade para enganar o cérebro das pessoas que estão assistindo, fazendo com que elas acreditem no que está vendo. A mágica vai desde coisas simples, como fazer um dedo desaparecer, até truques mais impressionantes, como por exemplo, tirar grandes canos de dentro da boca. No entanto, alguns truques de mágica conseguiram dar errado e ao vivo, e acabaram provocando situações muito embaraçosas. E por isso, eu separei esse vídeo para que você veja as mágicas que deram errado ao vivo na TV. Por exemplo, em um programa de TV americano chamado Go Talent, um péssimo mágico tentou realizar um número em que seu assistente atiraria uma certa flecha em um alvo que estaria colocado dentro da sua boca. No entanto, o assistente errou o alvo e acabou acertando o pescoço do homem em cheio, revelando que a flecha não era real, mas sim uma flecha falsa. O mágico tentou até enganar os jurados, mas acabou falhando miseravelmente. Tem outro exemplo também que aconteceu em um programa chamado Domingo Legal, que eu acho que a maioria de vocês já devem ter assistido. O mágico apresentava um número em que ele ficava preso em uma suposta guilhotina. O seu assistente iria algemá-lo para que ele não conseguisse escapar. O objetivo era conseguir escapar e se soltar, sem que ninguém percebesse. No entanto, foi possível perceber que ele não conseguiu dominar a guilhotina corretamente e acabou abrindo para conseguir tirar uma das suas mãos. E o mais engraçado de tudo é que o momento que a mágica deu errado foi transmitida ao vivo e a cara do mágico foi impressionante. Foi incrível mesmo. Também teve outra mágica no programa do Ratinho no SBT também. Lá havia um show de talentos em que as pessoas tinham que demonstrar suas habilidades em menos de 30 segundos. Um dos mágicos tentou fazer uma mágica de teletransporte. Mas, como vocês já sabem, né? Deu errado. Ele subiu em uma espécie de torre a 3 metros de altura e quando um pano era jogado para cima ele supostamente se teleportaria para outro lugar. Que seria no lugar da assistente. E vice-versa, né? No entanto, o assistente não foi tão rápido assim e não conseguiu trocar de lugar com o mágico. Revelando o truque e a farsa. Houve também um caso em que o mágico colocou uma caixa de água na sua cabeça e ficou algemado. Precisando se soltar e retirar as algemas para conseguir respirar novamente. No entanto, ele teve dificuldades em abrir as algemas e começou a ficar sem ar. Até que sentiu algo errado e os ajudantes acabaram livrando ele da morte. Além disso, há vários vídeos na internet que fizeram muito sucesso em que pessoas tentavam realizar truques de mágica para seus pets. Como, por exemplo, jogar uma toalha para o alto e sair correndo. Dando a impressão de que desapareceram e os pets ficavam totalmente, né? Sem saber o que aconteceu. No entanto, algumas pessoas, né? Conseguiram se machucar fazendo isso. Incrível! Eles acabaram colidindo com paredes ou portas e acabaram se machucando demais. E o incrivelmente é que essas são apenas alguns exemplos de truques de mágica que deram errado ao vivo. Existem vários outros. Mostrando que mesmo os melhores mágicos estão sujeitos a falhas. E, ó, é importante ter cuidado ao realizar truques arriscados, hein? E sempre praticar bastante para garantir a segurança durante as apresentações. Então, se você curtiu esse vídeo, já me segue porque toda semana temos vídeos novos aqui no canal. E já deixa aquele gostei, com certeza, né? Porque esse vídeo deu muito trabalho e eu conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau!